Uma das atrações desta primeira Gerontofer foi uma palestra sobre higiene oral, cuidados com a boca, com os dentes, com o doutor Mário Jorge, que está aqui comigo. Como é que foi a experiência de falar então aqui na feira sobre esses cuidados, essa iniciativa de uma feira voltada para a terceira idade? Eu acho muito importante a possibilidade de falar um pouco sobre promoção de higiene oral, porque não é praxe em todos os eventos a gente ter alguém representando, falando a importância da educação em relação à higiene da boca. E como a gente hoje vive em si uma situação dos pacientes estarem envelhecendo com dentes, apesar de que no Brasil a gente tem 16 milhões de brasileiros sem dentes, mas a gente sabe que uma realidade hoje de um consultório odontológico muitas vezes permite que as pessoas vão recebendo tratamento odontológico e envelheçam com dentes. E as características particulares em relação ao envelhecimento, inclusive com relação à produção de saliva, que muitas vezes está relacionada com a questão de medicamentos em uso, há uma diminuição do fluxo salivar, consequentemente há um ressecamento de boca e que isso favorece a formação de uma saburra, que é a saburra lingual. Então tudo isso é o biofilme e consequentemente a litose. Então é muito importante quando a gente tem oportunidade para falar para um público específico, para os cuidadores, para as pessoas que lidam com o paciente idoso, da importância das técnicas de escovação, da importância de um controle da placa bacteriana através de uma escova, de uma escova interproximal, de uma unitufo, de um limpador de língua, de um fio dental se possível para ser passado, para que o indivíduo tenha condição de higiene, consequentemente saúde e que isso não tenha uma repercussão negativa na sua parte sistêmica. Porque a gente sabe da importância que um foco de boca pode ter uma relação direta com o adoecimento de um grande órgão, um órgão importante do corpo, como coração, fígado, rim, enfim. Então nesse aspecto é muito importante a gente passar essa informação para perceber que na realidade a prevenção é a base de tudo. O investimento em saúde, principalmente quando se fala em odontologia, é muito mais barato. Porque nós fazemos realmente, praticamos uma das melhores odontologias do mundo, dentista brasileiro, uma das coisas que nos dá orgulho de falarmos que somos brasileiros é sermos dentistas brasileiros. E é nessa hora que a gente percebe o quanto às vezes a gente acaba ficando defasado em relação a essa questão de fidelizar os pacientes numa técnica que seja eficaz, atraumática e de boa aceitação, que seja motivacional para que ele mantenha o controle da saúde bucal, oral, geral, também no aspecto mais saudável possível. A gente vê um incentivo muito grande com as crianças, por exemplo, que se vá com muita frequência ao dentista e tudo mais. Como é que funciona para essa população já mais idosa? Como é que deveria ser uma frequência ideal? Como é que é essa prática? E o que se vê no consultório em relação a isso? Você sabe que você falou uma coisa interessante, que todo mundo fala assim, né? Ah, a carie deve ser transmissível, ela vai de geração para geração, então amanhã uma criança que tem carie vai ser um idoso com carie. Não é uma verdade isso. Na realidade, geração em geração passa a orientação de escovação errada, que são os vícios. Então, é muito importante isso. Com respeito à questão do idoso, como eu estava falando em relação às características, tem particularidades. Não só na questão do trato, no cuidado, na questão de você entender um pouquinho quais são as doenças que realmente o indivíduo, por um evento é portador e que isso possa ter repercussão na boca. Para que a gente também, enquanto um pouco médicos, porque o cirurgião dentista tem essa visão mais global, essa visão de uma totalidade de sintomas, uma totalidade de manifestação, a gente consiga oferecer uma odontologia adequada, com respeito, com eficácia, para que ele realmente coube os benefícios em relação à sua idade, às suas características e por aquilo que a gente possa desenvolver enquanto um tratamento. E é importante isso que o senhor falou sobre os idosos chegarem agora com os dentes e a gente vê um outro movimento também, até da própria vaidade, de clareamento, desse tipo de coisa que os idosos não só querem estar com os dentes, como eles querem estar com os dentes bons. Como é que funciona esse lado para os idosos? É um movimento que tem acontecido? Você sabe que na realidade é o que você falou tudo. A vaidade pessoal é tudo. E a estética hoje é importante. Hoje, antigamente tinha essa ideia assim, o idoso não pode mais fazer um tratamento ortodôntico, que é uma correção dos dentes. Isso tudo não é mais realidade. Dentro de uma avaliação que se faça, para manutenção dos dentes, para um alinhamento, ele pode sim receber um tratamento ortodôntico. Da mesma forma, um tratamento reabilitador e um tratamento estético, que na realidade é o clareamento dental. Não há dúvida que às vezes o resultado não é aquele que se espera dentro da expectativa do paciente, porque muitas vezes esses dentes já têm um amarelamento natural, fisiológico, da utilização desses dentes por muitos anos. E que muitas vezes necessita receber uma faceta estética para a recuperação da coloração. Mas tudo isso é possível, tudo isso é viável. Não só a questão, desde a prevenção até a reabilitação com implantes, com uma prótese sobre implantes, enfim, aquilo que de fato ele pode e deve receber. Esses tratamentos já são um pouco mais fáceis de fazer em relação, acho que a tecnologia deve ter avançado nesse sentido, e já não são mais tão complicados para quem quiser lançar mão desse tipo de tratamento? Tudo é planejamento, tudo é bom senso. Então o cirurgião dentista saberá exatamente avaliar cada caso, tratá-los de uma forma individual, diante da necessidade, das condições gerais e condições bucais que o indivíduo apresenta, para você elaborar um plano de tratamento dentro de um planejamento o melhor possível, e reabilitar e resgatar o prazer de viver, dando a qualidade de vida em relação ao sorriso, que é tudo para um idoso. Ótimo, muito obrigada. Eu que agradeço.